Hoje o assunto é mariposa, que pra quem não sabe, junto com as borboletas forma a ordem Lepidóptero, que foi meu grupo de estudos durante toda a minha vida acadêmica. Incrivelmente, as mariposas compõem quase que 90% da ordem Lepidóptero. É o grupo mais diverso, tanto em número de espécies, quanto em hábitos e morfologia. Hoje listamos 10 espécies assustadoras. Duvido que uma delas não te gere pesadelos. O que chama a atenção nessa mariposa é justamente um desenho semelhante a uma caveira, na região dorsal do seu tórax. Esse desenho é o responsável por essa mariposa estar entre as mais famosas do mundo. Dificilmente você não tenha visto em algum momento. É a espécie que aparece em uma das capas do romance As Intermitências da Morte, do escritor José Saramago, e também na capa do filme Silêncio dos Inocentes. Além disso, está tatuada no corpo de muita gente que eu sei. A caveira é um símbolo associado à morte, tanto física quanto emocional, e por isso muitas vezes é usada para indicar perigo. Mas no caso, essa mariposa é um bichinho bastante inofensivo. E o que parece uma caveira para alguns, lembra uma abelha para outros. Inclusive, quando adultas, essas mariposas têm uma quedinha por mel, sendo muitas vezes encontrada dentro de colmeias. A semelhança com uma abelha seria justamente para se passar por elas, enquanto rouba um pouquinho de doce. O que eu super entendo. Número 9. Ascalafa odorata. Mariposa bruxa ou apenas bruxa? É uma espécie grande, que pode chegar a 15 centímetros de ponta a ponta das asas. Ela tem coloração que varia do marrom ao preto e iridescência ou reflexos de cor arrocheada e esverdeada. As fêmeas são maiores que os machos e possuem uma coloração menos chamativa. Essa é, originalmente, a mariposa, cujas pupas eram inseridas na boca das vítimas do assassino em série Buffalo Bill no livro O Silêncio dos Inocentes. Mas no filme ela foi substituída pela mariposa caveira. Ela ocorre ao longo do continente americano e nas crenças de vários países, inclusive o nosso, também é relacionada à morte ou à desgraça. Até mesmo seu nome científico traz um significado sombrio. Associa essa mariposa ao demônio de Hades, deus dos infernos na mitologia grega. Aqui no Brasil, acredita-se que quando uma mariposa dessas entra em casa é sinal de morte na família. Interessante que uns anos atrás nós tivemos a visita de uma dessas aqui em casa e até agora está tudo bem, graças a Deus. Vai ver, esse presságio perdeu a validade. Imagine você em uma trilha noturna. Percebe o movimento e quando olha para o lado, se depara com enormes olhos te observando. Tudo bem, talvez não sejam tão assustadores para nós seres humanos. Mas pense você sendo um passarinho ou um morcego, incetibro. Vê uma presa gordinha pousando em uma árvore, então parte para o ataque. Mas ao se aproximar, ela abre as asas e você encara lá de frente. Vai ou não vai recuar? Muitos animais na natureza apresentam manchas ocelários. E muitas borboletas e mariposas são especializadas nesse tipo de mimetismo. Um exemplo são algumas espécies do gênero automéris, que usam essa estratégia como forma de defesa. São mariposas robustas e de coloração terrosa, que no dia são até fofinhas. Número 7. A mariposa imperador, ou gruxa branca, é uma espécie brasileira da família Noctuid. É a maior mariposa do mundo em envergadura, podendo chegar a incríveis 30 centímetros de ponta a ponta das asas. Por esse motivo, é uma das mariposas mais visadas por colecionadores. Sua coloração é acinzentada e com manchas de cor marrom. Mas o que se destaca mesmo, além do seu tamanho, é a velocidade. Esse bichano apresenta um voo rápido e quando atraído por fontes de luz, dá arrasantes que parecem um morcego. Foi o que pensamos quando tivemos o prazer de encontrar algumas dessas na nossa visita à Amazônia. Esse comportamento é justamente para fugir dos predadores, tais como os próprios morcegos. Popularmente conhecidas como mariposas vespas, pois elas apresentam ferroins enormes que causam lesões doloridas. Brincadeira, são bichinhos inofensivos que imitam vespas para se protegerem. Mas quem já levou uma ferroada de vespa entende o medo associado a qualquer bichinho parecido. Para mim, que já levei ferroada até no nariz, é um medo bastante justificado. Mas me conta aí nos comentários se você entende do que eu estou falando. E antes de continuarmos, queria lembrar que mimetismo é a capacidade que alguns animais têm de copiar o comportamento, a forma ou as cores de outros animais. Dessa forma, um animal inofensivo pode imitar outro animal considerado nocivo, para assim evitar possíveis ameaças. Para se chegar nesse resultado, são necessários processos de seleção natural, que ocorrem ao longo de milhares de anos. Para quem ficou curioso, tem vídeo sobre evolução aqui no canal. Número 5. Um tempo atrás, uma imagem na internet deu o que falar. Era um animal muito parecido com uma aranha gigante com asas. Imagina só, uma aranha gigante voando em sua direção. O animal em questão é uma mariposa de coloração amarronzada e uma exuberante envergadura de 15 centímetros. Essa espécie ocorre na América do Norte e é totalmente inofensiva. Novamente, as aparências enganam. E é provável que esse nem seja um caso de mimetismo, apenas fruto da nossa imaginação. Mas há um caso de mimetismo em que a mariposa Brentia hexacelena copia não só a aparência, mas o comportamento de uma aranha saltadora. Essa imitação é tão boa que engana a própria aranha, que é a sua predadora natural. Mais um exemplo, e que ocorre aqui, é a mariposa fantasma, que imita aranhas caranguejeiras. É um inseto grande e de coloração parda, que eleva suas pernas anteriores para assustar os seus inimigos. E nós, réis mortais. Mas, afinal, quem não tem um medinho de aranhas? Número 4. Uns anos atrás, em jornal local, foi divulgada a seguinte manchete. Inseto alienígena é filmado na Indonésia e deixa moradores em pânico. Estamos falando de Criatonotus ganges, uma espécie que ocorre no sudeste da Ásia e na Austrália. Os adultos apresentam asas em tons marrom claro e abdômen avermelhado. Ambos com manchas escuras e, opa, o que são essas estruturas saindo do seu abdômen? Um fungo parasita que pode te contaminar? Ou uma larva que come suas presas ainda vivas? Isso, com certeza, justificaria uma repulsa. Mas nada disso. A realidade, normalmente, é menos fantástica. Nesse caso, estamos falando de corematas. São órgãos olfatórios ou olfativos, presentes nos machos e que saem do abdômen para liberar feromônio. Substâncias cheirosas que atraem as feiras. É um perfume com vidrinho muito estranho. Ficou interessado? Aqui no YouTube você encontra vídeos incríveis dessa mariposa em ação. Número 3. Essa é uma espécie de Madagascar, que, à primeira vista, parece bastante inocente. Mas não se enganem, esse bichinho tem um hábito muito estranho. Diria até assustador, realmente. Enquanto passarinhos dormem tranquilamente, elas se aproveitam da situação para inserir o seu aparelho bucal entre as pálpebras desses passarinhos e, assim, sugar as secreções lacrimais. Olha que louco. O aparelho bucal dessas mariposas é formado por duas partes, que juntas formam um canudinho, chamado de espirotromba. Nessa espécie, o canudinho tem a forma de um arpão e é usado para sugar lágrimas de aves. Acredita-se que em busca de sal, um nutriente essencial e que não está presente no néctar. Outra hipótese é que seja um complemento de proteínas. Você já deve ter visto um comportamento parecido. Aglomerados de borboletas na beira de rios, ou até mesmo em cima de répteis como os jacarés. Talvez só não tenhas notado a real intenção, mas, convenhamos, sugar lágrimas diretamente dos olhos de passarinho é outro nível. Tchê, dá até agonia. E para piorar essa agonia, há pouco tempo, esse comportamento foi observado aqui no Brasil, na Amazônia. Uma outra espécie de mariposa foi flagrada, realizando o mesmo terrorismo. Muitos animais se alimentam de sangue de mamíferos. Mas você sabia que nessa lista estão inclusas as mariposas? Na Malásia, uma espécie pequena e de cor amarrosada, que você olha e não dá nada, foi observada se alimentando do sangue de um homem. Mas não através de lambidinhas esporádicas e uma ferida aberta, como já havia sido observado em outras espécies do mesmo grupo. Essa, busca o alimento ativamente. Seu aparelho bucal, a espirotromba, termina em uma ponta farpada, especializada em perfurar a pele e drenar o sangue de suas vítimas. Ela pode penetrar cerca de 6 milímetros abaixo da superfície. Sabe o que é isso? A ficada dessas mariposas irrita a pele mais do que a ficada de um mosquito. E durante o hábito de alimentação, ela regurgita saliva e outros fluidos, o que a torna potencialmente um vetor de doenças. Mesmo assim, até o momento, se desconhece agentes patogênicos que possam ser transmitidas através dela. E número 1. Com certeza você já ouviu falar que o pó que cai das asas das mariposas pode causar cegueira. O que na verdade é um mito. No entanto, existem espécies que chegam bem perto disso e talvez sejam as únicas com motivos reais para que a gente fique alertas. São mariposas do gênero Ilésia, responsáveis por diversos surtos de alergia que ocorrem aqui no nosso litoral. Principalmente no verão, época que coincide com a reprodução desses insetos. Em dezembro passado, foram registrados 400 casos em Pernambuco. E em um período de apenas 14 dias, em dezembro de 2010, foram registrados aproximadamente 1.200 casos no litoral aqui do Paraná. Mas as mariposas não atacam as pessoas. Elas são atraídas pela luz e ficam ali, desnorteadas. E ao se chocarem com algo, soltam pequenas cerdas. E junto delas, essa substância potencialmente tóxica. Os sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão e inchaço. Mas podem causar inflamações mais sérias, principalmente em contato com os olhos. A dermatite pode permanecer por semanas e o tratamento é feito com anti-inflamatório ou anti-alérgicos. Como método preventivo, aconselhamos instalar telas e janelas nas portas. E se for sair, proteger o corpo. Uma das hipóteses levantadas para estes surtos é que o desmatamento nos litorais contribui para a presença desses insetos na cidade. E novamente, nós humanos sendo mais assustadores do que os outros animais. Mas me conta nos comentários, você é uma dessas pessoas que morre de medo de mariposa? E tu, Nina, tens medo de mariposa? Meu caso seria até piada, né? Muitas pessoas têm medo de mariposas. Algumas por crendices e outras por experiências que tiveram negativas ao longo da vida. Mas a verdade é que quase não há motivos justificáveis para se ter medo de um bichinho desses. É verdade. Precisamos ter respeito e quem sabe um certo distanciamento. Esses animais, além de inofensivos, exercem papéis fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Respeitá-los e preservá-los é o nosso dever. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de curtir. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.